Aí meu, isso aqui é pra lembrar que segunda-feira começa o esquema na agência E é pra lembrar o seguinte, ó Pra lembrar que vai rolar Missão Carnaval Quero ver todo mundo prontinho ali com os videozinhos, com as fotinhos E quem ganhar vai levar seis dessas aqui, ó Fiquezinho de Heineken, né Esse é o prêmio e eu quero ver o que vocês fizeram Então Missão Carnaval segunda-feira Outra coisa É que segunda-feira vai rolar isso aqui também, ó Vai rolar limonade Filminado Essa é a nossa pauta Vai tomar ceva e curtir o limonade Segunda-feira, brisado, vamos lá Vamos bombar Um brinde aqui, ó Que isso Que isso Que isso PIS 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 PIS